Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de número 21 do curso de Matemática Discreta ou Fundamentos da Matemática, né? Vamos, então, à parte 2 da nossa aula de número 21, que está intitulada como Classes de Equivalência. E, basicamente, nós vamos ver o objetivo da aula, né, o objetivo desse vídeo, definir, então, o que são Classes de Equivalência, apresentar alguns exemplos e também apresentar o conceito de Conjunto Consciente, beleza? Muito bem, vamos relembrar, então, que uma relação sobre um conjunto não vazio, ela é dita uma relação de equivalência se ela for reflexiva, se ela for simétrica e se ela for transitiva, né? Então, toda relação que tem essas duas propriedades, ela é chamada de uma relação de equivalência. Claro, relação sempre sobre um conjunto, né? Vamos considerar a seguinte relação de equivalência sobre os produtos, ou sobre os produtos, não, sobre todas as cervejas de um determinado supermercado que não estão no estoque. Ou seja, o conjunto que nós estamos trabalhando é o conjunto das cervejas que estão expostas lá nas prateleiras do supermercado. Aquelas que não estão no estoque, aquelas que estão expostas, beleza? Esse vai ser o nosso conjunto. Sobre esse conjunto das cervejas expostas, nós vamos definir a seguinte relação de equivalência. Duas cervejas vão estar relacionadas, sem somente ser elas tiverem o mesmo nome e o mesmo recipiente, tá certo? Então, por exemplo, essas três cervejas aqui, a cerveja exata, a discreta e a indiscreta, essas cervejas, elas não estão relacionadas pela nossa relação. Embora os recipientes sejam do mesmo tipo, né? Aqui, sei lá, 350 ml, mas os nomes das cervejas são distintos, tá certo? Então, essas três cervejas aqui, elas não estão relacionadas entre si, beleza? Para elas estarem relacionadas, elas têm que ter o mesmo nome e elas também têm que ter o mesmo recipiente. É claro que toda... Por que isso é uma relação de equivalência, né? Porque toda cerveja está relacionada consigo mesma, né? Ela tem o mesmo nome e o mesmo tipo de recipiente. Se uma cerveja está relacionada com outra, a outra está relacionada com a primeira, né? Porque vão ter o mesmo nome e o mesmo recipiente. Se uma cerveja X está relacionada com uma cerveja Y, ou seja, essas duas têm o mesmo nome e o mesmo recipiente. A cerveja Y está relacionada com a cerveja Z, ou seja, tem o mesmo nome e o mesmo recipiente. Então, a cerveja X e a cerveja Z estão relacionadas, têm o mesmo nome e o mesmo recipiente. E, portanto, realmente, isso é uma relação de equivalência, tá certo? Você pode observar, você não se dá conta disso até alguém te falar. Mas essa relação, ela é tão respeitada pelo supermercado que as cervejas, elas são dispostas na prateleira de tal modo que cervejas relacionadas, ou seja, cervejas que são equivalentes, elas ficam juntas. Você pode ver, a próxima vez que você vai no supermercado, dá uma olhada, vai lá na sessão, não precisa ser na sessão de cerveja, mas vai lá porque, em geral, tem várias marcas, vários nomes e vários recipientes. Vai lá e dá uma olhada, você vai ver. A cerveja, sei lá, cerveja exata, a cerveja exata de lata 350 ml, por exemplo, elas estão todas numa gôndola, né? Uma atrás da outra, em filhinha indiana. Você pode perceber, ou então dentro de caixinhas, ou então dentro daquele peco de plástico, e assim por diante. Mas elas ficam todas juntas. Ficam todas juntas. Em outras palavras, o que o supermercado faz? Ele cria conjuntos, ele cria conjuntos, cujos elementos são cervejas equivalentes. Quando você chega lá, olha para aquela prateleira, e você vê todas aquelas cervejinhas alinhadas, uma do ladinho da outra, todos da mesma marca, do mesmo recipiente, você não percebe que aquilo lá é um conjunto. Não, aquilo é um conjunto. Aquilo é um conjunto de cervejas que são equivalentes entre si. Você só não percebe isso, mas é isso que acontece. O que o supermercado faz, na verdade? Ele cria, ele cria classes de produtos equivalentes. Então, quando você forma, quando o supermercado forma esses conjuntos de cervejas, que são todas equivalentes entre si, ele está criando uma classe de cervejas. Nessa classe, quando você olha para ela, você diz assim, mas essas cervejas são todas iguais. Não importa qual delas. São iguais? Não, né? Nós já vimos que elas não são iguais. Mas elas são todas equivalentes entre si. Não importa qual delas que eu perco. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa vai no supermercado para comprar uma determinada cerveja lá que ela gosta, ela vai até a prateleira destinada àquela cerveja, porque tem a cerveja e tem a prateleira destinada para ela. Ou seja, ela vai até a classe daquela cerveja que ela quer e começa a colocar a cerveja dentro do carrinho dela. Ela não fica escolhendo muito. Ela só está no máximo que ela dá uma olhada a essa. Ela tinha que ter um amassadinho. Então, essa aqui eu não quero. Mas, enfim, se não for isso, o cara vai pegando, vai pegando cerveja, vai colocando tantas dentro do carrinho, da cestinha que ele quer, porque ele sabe que ele não precisa fazer escolha. O que ele vai fazer grandes escolhas? Ah, essa daqui, ah, não, essa daqui, eu não gostei do jeito que está escrito. Essa aqui eu não quero. Ah, essa aqui é mais colorida que aquela. Não, não fica escolhendo. São todas equivalentes mesmo. Então, você pega e vai colocando dentro do seu carrinho sem fazer grandes escolhas. Certo? Observe que essas classes, essas classes ou esses conjuntos de cervejas equivalentes, eles têm quatro propriedades bastante interessantes. Nenhuma classe é vazia. É claro, se a cerveja está exposta, se a cerveja está exposta. Lembra? Nós estamos considerando apenas as cervejas que estão expostas lá no mercado. Se não tem nenhuma cerveja exposta, de uma certa marca, não faz parte do nosso ambiente. Então, quando você chega lá, nenhuma classe é vazia. Dada uma classe, dada uma cerveja, tem lá na nossa prateleira. Se ela faz parte do portfólio, ela está lá. Está certo? Então, nenhuma classe é vazia. Pode acontecer de você escolher uma cerveja que não está no mercado. Isso pode acontecer, mas não é culpa do mercado, é culpa sua. Você que escolheu uma marca que não tem lá. Mas, enfim, as que estão expostas, nenhuma das classes são vazias. Outra coisa, duas cervejas só estão relacionadas se elas pertencem à mesma classe. Elas estão relacionadas, sei somente se elas estão na mesma classe. Ou seja, se elas estão no mesmo conjuntinho lá. Só essa é a única situação em que duas cervejas estão relacionadas, quando elas pertencerem à mesma classe. Por quê? Porque são nomes distintos, né? Classes distintas vão ter nomes distintos ou então recipientes distintos, né? Então, por isso, duas cervejas estão relacionadas sem somente se eles pertencem à mesma classe. Outra coisa, classes distintas têm interseção vazia. Claro, você olha lá para aqueles conjuntinhos, a cerveja exata e a cerveja discreta, por exemplo, quando você olha para esses dois conjuntos, não tem interseção entre eles, são cervejas distintas, são classes distintas, não tem interseção. Então, a interseção entre classes distintas é vazia, tá certo? E mais ainda, quando você faz a união de todas as classes, você faz a união de todas as classes, das cervejas que estão expostas no mercado, o que que você vai encontrar? O que que você vai ter como resultado? Todas as cervejas que estão expostas, que estão expostas no mercado, ou seja, aquelas que não estão no estômago. Então, o conjunto das classes, o conjunto das classes, o conjunto formado pelos conjuntos de cervejas, pelas classes, elas formam o conjunto inteiro de cervejas expostas no mercado, tá certo? Então, essas quatro propriedades, elas são muito interessantes, são propriedades interessantíssimas dessas classes, por quê? Porque elas permitem que você pegue os produtos expostos, as cervejas expostas, e você quebre elas em categorias, subcategorias, em que nenhuma categoria é vazia, as categorias, elas são disjuntas, duas a duas, elas são disjuntas, tem interseção vazia, e a união de todas essas categorias de cervejas dão o conjunto inteiro de cerveja. Essas são as quatro propriedades super interessantes dessa relação de equivalência, tá certo? A ideia que nós utilizamos aqui para relacionar produtos, ou seja, aquelas classes que nós criamos, ela pode ser estendida para qualquer relação de equivalência. Se você for pensar bem, definir o que nós definimos como classe, olha aqui, quando o supermercado expõe nas prateleiras as cervejas de modo que elas, as relacionadas aqui ficam juntas, essa ideia, ou seja, aquelas cervejas que são equivalentes, essa ideia, ela pode ser estendida por uma relação de equivalência qualquer. Então, dado uma relação de equivalência, nós sempre podemos considerar quais tipos de conjuntos. Aquele, dado um elemento, eu pego um elemento do conjunto e pergunto para ele, quais são os elementos que estão relacionados com esse elementinho que eu peguei? Coleciona todos os que estão relacionados com ele. Coleciona todos. Põe dentro de um saco, a marca fechou. Fechou? Beleza. você cria um conjunto. Que conjunto é esse? Esse é um conjunto especial. É um conjunto cujos elementos são exatamente aqueles que estão relacionados com aquele unzinho que você pegou lá no começo. E isso você pode fazer com qualquer elemento do seu conjunto, dado uma relação de equivalência. Então, a definição é a seguinte. Vamos considerar til uma relação de equivalência sobre um conjunto A. A classe de equivalência de um elemento é o conjunto de todos os elementos de A que são equivalentes ao Azinho, um módulo, essa relação de equivalência que nós chamamos de til. Certo? Esse conjunto, esse conjunto dos elementos que estão relacionados com o A, ele é denotado, são três tipos de notações básicas que se utilizam. A barra, Cl de A, Cl é de classe, classe de A, ou então, colchete de A. Isso depende do livro que você vai estudar. Cada autor utiliza uma notação diferente. As mais clássicas são essas três. Dentre as três clássicas, a mais mais clássica é a primeira, é o tal do abarro, usando a barrinha sobre o elemento. Está certo? Em símbolos, então, a classe de A, que a gente denota por Cl de A, ou a barra, ou colchete de A, são todos os elementos do conjunto que estão relacionados com o A. São todos os X, tais que X é equivalente a A. Como a nossa relação de equivalência é simétrica, então, colecionar os elementos X, tais que X está relacionado com A, você pode colecionar aqueles X, tais que A está relacionado com X. Esses dois conjuntos são iguais porque a nossa relação é simétrica. Cada classe, observe aqui, o que você está fazendo? Você está colecionando, quando você vai determinar uma classe, você está colecionando aqueles elementos do conjunto A que estão relacionados com o A. Então, você está formando, quando você calcula uma classe, você está determinando um subconjunto de A. Se a classe é um subconjunto de A, significa que cada classe pertence às partes de A. Ou seja, a classe de cada elemento está contido no A, e, é claro, por estar contido, ele pertence, cada classe pertence às partes de A. Está certo? Por definição de conjunto de aspectos. Como cada relação de equivalência é reflexiva, então, todo elemento do conjunto está relacionado consigo mesmo. Ou seja, todo elemento pertence à sua própria classe. E, portanto, nós podemos concluir que qualquer classe que você calcular sempre vai ser diferente de vazia. Nenhuma classe é vazia. Que era o que acontecia lá com a nossa relação que nós definimos lá no começo da aula. Sabe aquela relação que os seres estão relacionados a ser somente que tem o mesmo nome e o mesmo recipiente? Então, sobre o conjunto lá que nós definimos, cada classe era não vazia. Está certo? A classe de equivalência, essa, digamos assim, tem essa CL de A aqui, ela é dita, então, a classe de equivalência determinada por A. Cada elemento que faz parte da classe, ela é chamada de o representante da classe. Beleza? Bom, isso, então, vem, essa é toda a parte teórica que a gente tem sobre classe, definição e algumas propriedades elementares aqui sobre as classes. Agora, observe o seguinte, quando você tem uma relação de equivalência e você começa a determinar as classes de equivalência, o que vai acontecer? Você vai determinar várias classes. Pega aquele exemplo da cerveja. Quando você vai no supermercado e você olha para aquela seção destinada às cervejas, você fala assim, caramba, mas tem vários conjuntos aqui. Na verdade, tem várias classes de cervejas, né? Tem várias, várias, várias. Então, o que que está, aquela prateleira zona de cerveja, o que aquilo lá significa? Que você tem um conjunto formado por conjuntos. Cada elemento do conjunto é uma classe. Então, se você coleciona, se você coleciona todas as classes, conjunto formado por todas as classes, isso é um novo conjunto e esse conjunto a gente chama de conjunto quociente do A pela relação tio. Tá certo? Em símbolos, o conjunto quociente A por tio é o conjunto de todas as classes de equivalência dessa relação sobre o conjunto A. Então, você calcula todas as classes. Você vai calculando, calcula a classe, vai calculando, calcula, calcula. Pega um elemento, calcula a sua classe, pega outro elemento, calcula a sua classe, pega um terceiro elemento, calcula a classe dele. Calcula todas as classes que ele vai jogando. Vai jogando dentro de um saco. É um saco formado por sacos. É um conjunto formado por conjuntos, igual aquele do mercado. Imagina aquela prateleira com várias subseções, subdivisões, em que cada subdivisão são as cervejas que estão relacionadas entre si. Então, aquele conjunto formado por aquelas classes é o que a gente chama de conjunto quociente de A pela relação tio que você estiver considerando. Tá certo? Então, é um conjunto formado por conjuntos. O conjunto quociente é um conjunto formado por subconjuntos de A quais subconjuntos as classes. É claro que, o que pode acontecer? À medida que você for calculando classes, à medida que você for calculando classes, vai acontecer de algumas classes serem iguais entre si. Isso pode acontecer, isso é natural de se pensar. Pode acontecer de duas, você pega dois elementos distintos, calcula a classe, quando você calculou a classe, é a mesma classe. Você não precisa colocar as duas dentro do conjunto quociente, não precisa repetir elementos, não precisa repetir classes. Então, isso não precisa fazer. Você pega, se dois elementos distintos têm a mesma classe, você escolhe um dos dois, o outro você joga fora. Beleza? Legal. Agora, vamos aos exemplos, então. Considere sobre o plano, sobre o plano R2, no plano R2, você considera a seguinte relação, para quaisquer dois elementos, x e y, desculpa, aqui não é F2, aqui é R, desculpa, ignora esse dois aqui, ignora, para quaisquer dois elementos reais, eu vou dizer que o x está relacionado com y, sem somente ser x quadrado mais x, for igual a y quadrado mais y. Essa, você pode verificar, não é difícil de verificar, ela é reflexiva, porque x quadrado mais x é igual a x quadrado mais x, então, todo elemento está relacionado consigo mesmo. Se x quadrado mais x é igual a y quadrado mais y, então, y quadrado mais y é igual a x quadrado mais x, e, portanto, ela é simétrica. Se x quadrado mais y é igual a y quadrado mais y. E isso daqui é igual a z quadrado mais z, então, x quadrado mais x é igual a z quadrado mais z, e, portanto, ela é transitiva. Então, essa realmente é uma relação de equivalência sobre o conjunto dos números reais. Então, nós temos uma relação de equivalência. E aí, nós podemos calcular as classes de equivalência. Eu vou calcular duas classes aqui para vocês. Vamos lá? A primeira delas, a primeira delas é a classe do 5. Quem é a classe do 5? Vamos pensar qual é a definição de classe? A classe do 5 são todos os números reais, são todos os x pertencentes aos reais, tais que x está relacionado com 5. Aí, você se pergunta, mas o que significa x estar relacionado com 5? você vem aqui no lugar do y e coloca 5. É isso que você tem que fazer. É isso que você está colecionando. Você está colecionando todos aqueles x reais, tais que x² mais x é 5² mais 5, que é 30. Então, a classe de 5 são todos os x pertencentes aos reais, tais que x² mais x é igual a 30. Certo? Então, essa é a classe do 5. Qual é a classe do menos 3? Vamos lá. Quem é a classe do menos 3? A classe do menos 3 são todos os x que estão relacionados com o menos 3. Eu esqueci de trocar aqui f por tio, tá? Então, no lugar desse r aqui, veja tio. Então, são todos os x pertencentes aos reais que estão relacionados com o menos 3. O que significa x estar relacionado com menos 3? Significa que você vai vir aqui em cima e no lugar do y soma você vai colocar menos 3. Então, são todos os x reais tais que x² mais x é igual a menos 3 ao quadrado mais menos 3. Essa soma aqui dá 6, aqui dá 9 menos 3, 6. Então, o que você está colecionando? Todos os números reais, todos os x reais que satisfazem isso aqui, x² mais x é igual a 6. Observe o seguinte, quem está na classe do 5? Quem está na classe do 5? são exatamente aqueles números reais que satisfazem esta equação aqui, x² mais x igual a 30. Quais são os números reais que satisfazem essa equação? O 5 e o menos 6. É claro que o 5 está nessa classe, porque nós já vimos, todo elemento pertence à sua própria classe. então, se todo elemento pertence à sua própria classe, o 5 tinha que aparecer na classe do 5. Além do 5, tem também o menos 6. Faça como exercício agora. Rapidinho, dá uma pausa aqui, calcula a classe do menos 6. Quem é a classe do menos 6? Calcula lá, vamos ver? a classe do menos 6. Do menos 6. São todos aqueles x que estão relacionados com o menos 6. São todos aqueles x, x² mais x é igual a menos 6² mais menos 6. Certo? Menos 6² é 36. Menos 6, 30. Opa! A classe do menos 6 vai dar exatamente igual a classe do 5. Coincidente? Não sei. Quem é a classe do menos 3? Vamos ver, lembra da classe do menos 3? Estão todas as soluções reais da equação x² mais x igual a 6. Ou seja, a classe do menos 3 com certeza tem o menos 3 e além do menos 3 tem o 2. Calcula a classe do 2. Dá uma calculada na classe do 2. Rapidinho, não vou fazer isso para você. Calcula lá. Vê o que você encontra. Entendeu? Vamos lá. Outro exemplo. Outro exemplo? Ah, sim, claro. Aqui nós calculamos a classe do 5, né? Calculamos a classe do 5 e a classe do menos 3. A classe do 5 deu 5 e menos 6. A classe do menos 3 deu menos 3 e 2. Se você quiser pegar e calcular a classe de qualquer número real A, quem que vai ser a classe dele? São todos aqueles x que estão relacionados com o A. Ou seja, são todos os x que satisfazem x quadrado mais x igual a A quadrado mais A. O A eu te dou. O A você sabe quem é. Por exemplo, o 5, menos 3, 2, 6, 1, 0, e assim por diante. Então, o A é dado para você. Eu te dei o A. Quem é o A? A classe dele são os x que satisfazem essa equação aqui. quais são os x que satisfazem essa equação? Aplica báscaras e você encontra dois elementos. Este elemento aqui e esse outro elemento ali. Aplicando báscaras, você resolve essa equação, você encontra quais são os números reais que satisfazem essa equação, que são esses aqui. Certo? Beleza. Então, isso aqui é a classe para qualquer elemento genérico. Um elemento genérico qualquer. Então, eu quero a classe do menos 5. Beleza. Você vem aqui no lugar do A e troca por menos 5. Vai no lugar do A e troca por menos 5 e vê o que dá. Ah, eu quero a classe do 0. Tá. Vai aqui, no lugar do A coloca 0 e você tem a classe do 0. E assim por diante. Perfeito? Legal. Agora sim, vamos definir uma relação de equivalência sobre o plano. R cartesiano F. Quando você faz R cartesiano F, ela errou uma intervalíntica, né? É o plano. É o plano. São os pares ordenados do plano, né? E a relação é a seguinte, o par ordenado XY está relacionado com o par ordenado ZW, olha só, se X ao quadrado mais Y ao quadrado for igual a Z ao quadrado mais W ao quadrado. Essa é a relação que nós definimos. Pode verificar. isto é uma relação de equivalência. Eu estou dizendo aqui, considere a seguinte relação de equivalência. Então, eu já estou afirmando que ela é de equivalência. Como você não deve acreditar em mim, você vai lá, faz contas e mostra que, de fato, isto é uma relação de equivalência. É um bom exercício. Para qualquer elemento, para qualquer par ordenado AB do plano, a classe do AB são todos os XY que estão relacionados com o AB. São todos os pares ordenados XY tais que X ao quadrado mais Y ao quadrado tais que XY está relacionado com AB. Ou seja, são todos os pares ordenados XY tais que X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, por exemplo, quem é a classe do 0 e 0? São os pares ordenados XY tais que X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, X ao quadrado mais Y ao quadrado tem que ser igual a 0. Quais são os números reais? X e Y tais que X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 0. Só o X e o Y sendo iguais a 0. Então, na classe do ponto do ponto 0 na classe da origem na classe da origem só tem na origem. Agora, se o A ou o B forem diferentes de 0, quem que você está colecionando aqui? Você está colecionando, quer dizer, quem é a classe do AB se o A ou o B for diferente de 0? São os pontos que satisfazem em esta equação aqui, X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. O A e o B são dados. E se um dos dois for diferente de 0, essa equação aqui é a equação de uma circunferência que você viu lá em geometria analítica. Tá certo? Qual é o centro dessa circunferência? É a origem. É o par ordenado 0,0. É a origem. Qual é o raio? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí você observa o seguinte, o conjunto consciente, lembra do conjunto consciente? O conjunto consciente é o conjunto das classes, não é verdade? Quais são as classes? A classe da origem só tem a origem. Se você pega qualquer ponto fora da origem, qualquer ponto fora da origem, a classe dele vai ser a circunferência centrada na origem que tem raio, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, o conjunto consciente é a origem, é a união da origem com todas as circunferências centradas na origem. Certo? Então, a origem, pega a origem, une com todas as circunferências que você consegue imaginar e todas aquelas que você não consegue imaginar que tem centro na origem. todas essas circunferências, o conjunto das classes são essas circunferências todas juntamente com a origem do nosso plano cartesiano. Beleza? Muito bem, espero que você tenha gostado. Eu realmente gostaria muito que você tivesse entendido, que tivesse feito sentido essa parte de classe de equivalência para você. Se você quiser pensar também, talvez isso faça um pouco mais de sentido ainda para você. Classe de equivalência pensa como um sindicato. Uma classe é um sindicato. O que é um sindicato? Não é associação, vamos dizer assim, dá para chamar de associação? Não sei, vamos chamar de associação. De todos os sujeitos, de todos os indivíduos que têm uma certa propriedade, que têm uma certa profissão em comum. Então, você tem o sindicato dos professores, você tem o sindicato dos médicos, você tem o sindicato dos cortadores de árvore, você tem o sindicato dos fabricantes de tampinha bique, e assim por diante. Você tem vários sindicatos. E os sindicatos são uniões de pessoas. Cada sindicato é formado por pessoas, é formado por elementos. Certo? E aí você começa a pensar, por isso que quando o governo quer negociar, ele não negocia com todo mundo. O governo quando quer negociar, o que ele faz? Ele chama um representante do sindicato. Em geral, o representante do sindicato é chamado de presidente do sindicato. Mas se ele não quiser chamar o presidente, ele pode chamar qualquer membro do sindicato, porque na teoria, todos os membros do sindicato têm os mesmos interesses em comum. Cada um do sindicato deve brigar pelas mesmas coisas. Então, se você quiser pensar em classe de equivalência, não como conjuntos de produtos de supermercado, você pode pensar também que uma classe de equivalência é um sindicato. Beleza? Muito bem. Espero muito que isso tenha feito sentido para você. Muito mesmo. Essa eu realmente gostaria muito que tivesse feito sentido para você. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.